Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, já deixa o like aí e quem não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha muito esse vídeo porque muitas pessoas têm essa dúvida de como fechar a perna dos filhotinhos de agaparnes quando nasce uma das coisas que pode fazer o agaparnes abrir a perninha é ninho pequeno, casal muito assustado, ele pisa muito em cima dos filhotes entendeu? e às vezes alguma genética, mas é muito difícil a parte da genética normalmente é problema do ninho ou do próprio casal de ficar pisando muito em cima do filhote que por ele ser pesado acaba abrindo a perninha então vamos lá para você ver o videozinho e eu vale lembrar que dessa forma que eu estou ensinando para vocês não serve para todo tipo de agaparnes, de calopsita, isso é um padrão de aves, não importa se você tem um filhote pequeno ou uma arara é o mesmo padrão essa parte de fazer essa tala eu só falo para vocês, normalmente quando a ave está com a perninha aberta, tem umas que fica totalmente aberta, só uma ou todas para trás entendeu? nesse caso é somente cirúrgico, você tem que procurar um veterinário e tentar examinar para ver o que pode fazer entendeu? eu estou fazendo quando faz aquela perninha aberta, não genética, que a gente costuma falar entendeu? e que dá para voltar, o próprio da sua casa eu recomendo, quanto mais novo o filhote for, mais fácil de voltar não adianta você pegar um filhote empenado e tentar fazer voltar, que é muito difícil olha pessoal, esse daqui é um agaparnes, ele nasceu com a perninha meio aberta as pessoas têm perguntado muito como fazer para fechar as perninhas eu simplesmente peguei duas anilhas, próprias de agaparnes mesmo passei uma linha desse saco aqui, nessa linha e para proteger ele, eu passei uma fita crepe então, mas você tem que prestar atenção como abriu a perninha, porque tem muitos tipos para abrir a perninha entendeu? se abrir as perninhas para baixo é muito difícil, somente com uma operação você consegue voltar esse daqui ele só abriu a perninha mesmo, ficou um pouco aberta e eu resolvi pôr essa talinha aqui, que ela não consegue abrir totalmente a perna e isso vai deixar a ave, ela fica de pé e ela vai fazer a ave voltar até a perninha normal aí fica a dica para vocês aí tem como fazer de outro jeito, entendeu? mas com anilha, não machuca tanto às vezes você põe alguma outra coisa, acaba prendendo o sangue das perninhas anilha não e depois quando você quiser, entendeu? você vai e corta um meio cortou um meio, volta a ficar normal depois de uma semana, duas semanas, eu normalmente vou deixar uma semana e meia e vai ter uma vida normal olha pessoal, para fazer aquela tala, simplesmente se você cria agapornos, alguma coisa, você vai ter as anilhas dele entendeu? você vai precisar de duas anilhas essa fitinha aqui, essa perdinha que é daquele saco e uma fita crepe, entendeu? se tiver aquela transparente pode ser não é tão legal para a fita muito colorida, porque chama a atenção dos pais e às vezes os pais mesmo próprios tiram essa talinha então eu recomendo fazer uma fita meio neutra você vai pegar essas duas anilhas, vai pôr no filhote entendeu? depois de 12, 13 dias, eu acho que a anilha não vai entrar mais então você vai ter que tentar de outra maneira eu tenho um vídeo mais para trás que ensina também de outra maneira então você vai pegar, pôr essas duas anilhas passar aqui, que eu vou estar mostrando para vocês um no outro juntar os pezinhos, os pezinhos vão estar abertos assim, ó você vai juntar nessa forma, para ficar reto conforme a ave o corpo da ave dessa forma vai ficar e o que você vai fazer? vai medir daqui até aqui e cortar essa fita aqui para depois você colocar, fazer a voltinha entendeu? para travar bem dessa forma assim, ó você vai cortar mais ou menos a fita assim para você fazer o travamento aqui dela resultado final fica assim, ó essa talinha aqui é muito boa, entendeu? se você deixar muito tempo e não conseguir tirar as anilhas beleza, pode deixar não precisa se preocupar por uma ave ter duas anilhas entendeu? mas se você conseguir tirar uma pelo menos ela fica meio padronizada aqui você vai fazer e depois de uma a duas semanas você só pega a tesoura e corta aqui e arranca essa talinha aqui entendeu? é bem fácil de fazer lá fora tem essa tala pronta que é totalmente de ferro muito top só que no Brasil ainda não tem então a gente tem que se virar com o que tem a tua casa tem que ser é o que tem então a gente tem que se virar com o que tem ou eu não tem que conhecer eu não tenho que ser aqui Obrigado.